Olá! Estes são os bastidores do incrível circo digita... Quem era? O departamento de água. Por que estamos aqui novamente? O Kane queria nos mostrar algo. Seus erros eram desg... Oh, cara de boneca! Vai buscar uma canja de galinha pra mim, vai? Eu tô morrendo aqui! Eu estou tão doente quanto você, folgado! Olá, Kane! Eu te amo! Ah... Não conte para os outros! Adoro! Então, eu me transformo em algum tipo de animal selvagem quando estou estressada! Assim não poderia ficar mais bagunçado! Se você me perguntasse, eu diria que é menos um animal selvagem e mais um chihuahua assustado! Falando nisso, cachorrinho quer um osso, quer? Ei! Isso pode te acalmar! E então? Me dá isso! Oh! Ela quer mesmo dar uma mordidinha no osso? Uau! Eu não esperava que você fosse realmente fazer isso! Mas, olha! Se você gostar, podemos comprar um brinquedinho pra mastigar pra você no Natal! Eita caramba! Ei! Voltou ao normal! Acho que isso realmente ajudou, né? Quer saber? Esquece o brinquedo pra mastigar! Eu acho que ela precisa mesmo é de uma focinheira! Imagina se um treco desse inventa de sair mordendo todo mundo por aí! Pelo amor de Deus, Jax! Apenas me digam de vocês quando eu assento o penha, não consegui encontrar ela no meu quarto! Ah, como é que é o projeto de Emília? Achei que você gostasse de jogos de detetive! Eu tô falando sério! Bem, pra uma boneca não é nada divertido brincar com você! Tudo bem! Eu vou te dar uma dica bem facinho! Na verdade, ela está bem aqui nesta sala! E é a única sintopeia da qual você não tem medo, bonequinha! Você realmente adora brincar com isso! Ela está escondidinha aqui dentro do meu bolso! Essas pistas são suficientes para você? O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! Negócio de Jesus tem poder! Não deu certo! Horrante! Hãããããããããããã! Sem nheco nheco, Jax! Estraga prazeres! Kane, como estamos? Hmm... Está muito bem... Mas... Vou deixar um pouco mais divertido. Essa vai ser a minha melhor figarice! Oh, eu gostei muito! Os seus erros eram elas! Outra eu? Acho que você herdou o cabelo de algum maluco emo! Oh, uau! Realmente encantador! Não seja chata! Por que me deu vontade de correr? Você sabe que eu também sentia a mesma coisa? Ai, mas que doença! Ei, Jax! Você pode me ajudar a encontrar minha saída? O quê? Eu não! Me dá uma boa razão pela qual eu deveria te ajudar! Pô, Mini, olha! A saída! Onde? E aí, como é que eu estou? Eu não sei como, mas você parece bem animado! Hein? E você deve abutuar a camisa completamente antes de colocar a gravata! Ah, mas eu fiz isso! Ah! Vamos te dar uma amostra! A explicação de Pumni! De alguma forma, ela conseguiu um bicho de pelúcia de Jax! Por que, Jax? Diferente da própria pessoa, ele não tira sarro de mim, nem faz pegadinhas comigo! Então, talvez, isso seja fofo! Então, a que pessoa você se refere em ser diferente desse boneco? Jax! Sim, eu sou o Jax! Muito prazer, xxxxxxxxx! Como você queira ser chamada! Tem algum problema? Ei, será que dá pra me soltar dessa corda? Eu só tava brincando com a Pumni! Não! Mas que... Hein? Vocês são protetoras demais com ela! O QUÊ? Nada não! Hum... O cabelo dela deve ser lindo sem esse chapéu de bobo da corde! Será que é a saída? E é agora que eu descubro! Meu chapéu! Meu chapéu? Onde está meu chapéu? O que é a saída? Mas que... Pensa, hein! Você jamais será capaz de entender a minha dor, Zubo? Pois os fãs amam somente corpos bonitos! E por isso mesmo que eu digo... Que você não! Só de curiosidade, vamos dar uma olhada no quarto da novata. Tô entrando, com ou sempre a missão. Mas, que p***? Jax, Jax, eu estou doente, por favor, pare de fazer pit box. Jax, olha só. Claro menina, mostra ai o que você tem. Só consigo fazer isso pra quem eu gosto. Não faça isso com mais ninguém, só comigo. Como você não está envergonhado? É fácil. Você só tem que fazer igual a mim. Faz uma pose. Dessa forma as pessoas não conseguirão saber quando você está morrendo lentamente por dentro. Meu Deus do céu, eu quero um bolo... Jax, estou cansado da sua atitude. E o que você vai fazer sobre isso, seu hálito de... Você não me deixou a escolha. As idéias. Como é que esse negócio... Sumiu? Ah, eu tô passada, chocada. Gente, você viu quem? Precisamos de ajuda com... Mas que diabos? Ah, essa é a melhor parte. Você quer um pouco? Ele está prestes a se confessar para a lua. Eu acho. Ah, Kaylin, você tem um jeito especial com as palavras. Não é o que parece. Gente, isso não é o que parece. É definitivamente o que parece. Sem intenção. Chato! Então, este é o meu quarto. Acho que você vai gostar dele. Você não gostaria de entrar? Como é, amigo? Jax? Estou brincando. Eu só estava brincando com ela. Era só uma trollagem. Uma brincadeirinha inocente. Sem mal algum. Aham. Sim. Jax? Hehe. Olha, Pome. Eles fizeram uma versão de pelúcia sua. Tão fofinha. Ah? Meu rosto realmente é assim? Que coisa mais linda! Ninguém nunca contou para vocês sobre os pássaros e as abelhas? Mas... O que raios são abelhas? Nunca nem vi. Ah... Tem certeza de que esta é a saída? É claro que tenho. Da última vez que estive lá era. É uma otária mesmo, né? Acredita em tudo que eu falo? Eu sou otária. Hahaha. Ei, Pome. Posso perguntar como o Jax está tratando você? Hmm... Bem... Ele é muito doce comigo às vezes. Mas às vezes ele também é um idiota. Então... Não tenho 190% de certeza. Por que você não pode ser honesto com seus sentimentos, Jax? Acorda, Pome. Eu não gosto disso. Acorda, Pome. Ei, olá. Hora de acordar, hora de acordar. Você pode me ouvir. Acorda, Pome. Obrigado, Papai. Pa... Papai? Uh! Eu estou feliz! Eu estou muito feliz! Ah, gata! Eu encontrei a sua irmã! O que você... Oh, puta puta! Pome, elaborei um plano para vender um lote de pelúcias comercializáveis. Eles não são adoráveis? Não deveríamos estar resolvendo um caso agora? Ah... Do que você está falando? Ah... Hum... Pome, tem uma coisinha mais à direita. Ah... Aqui. Deixa apenas eu... Bem aqui. Aí você... Ah... Oh, meni! Então, como está o Groot? A Boria é um chefe em tanto, não é? Não é não? Ah... Sim, está ótimo, eu acho. Eu vou para o meu quarto agora, na verdade. Ah, bobagem! Fica, eu insisto. Fique para a sobremesa. Ou pelo menos experimente um pouco do veludo vermelho. Ai, me saiu em corna! Eu sei o que você é! Vai arrumar as balas, vai, frutinha! Aí, por que a nova garota te chama de boneca? A partir de agora, não fala mais comigo. Ai, pequenina. Se ao menos eu soubesse o que passa nessa sua cabecinha. Cara, onde é que diabos está todo mundo, hein? Ô reizinho, você sabe onde é que todo mundo... Hmm? Jax, pode entrar! Fala a sério, né? Você acha mesmo que eu ia perder o meu tempo me juntando a você no seu estúpido... E confortável? Tudo bem, sai da frente, vai! Oh! Que lindos! Se arrasta a multiplicação matemática, eu vou ter que me beijar. Ok. 19.985 vezes 21.404 igual a 427.758.940. Você não deveria ter errado? A questão é que eu adoro matemática. Feliz dia dos namorados! Eu trouxe algumas coisas para você. Hmm... Ah... Vocês meia de papel? Socorro Deus! Socorro Deus! Socorro Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu soube- Oh, meu Deus! Você também está produzido. Eu soube- Eu soube- Eu soube- Eu soube-